Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje o pessoal trazendo mais dicas de como você está fazendo umas compras seguras aqui no Mercado Livre. Resolvi trazer esse vídeo porque apesar do Mercado Livre ser um site muito seguro, tem sempre vendedores agindo de má fé, né, pra estar levando vantagem aí diante dos clientes. Então, bora lá. Eu vou trazer outro vídeo depois explicando alguns golpes que o pessoal está aplicando no Mercado Livre. Depois eu vou mostrar isso pra vocês mais na frente. Então, vamos o que interessa aqui que é como fazer uma compra segura. A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar a mercadoria que você quer, né, no caso eu quero o Chromecast 3 original. Então, eu já achei, fiz umas perguntas pro vendedor, só mostrar aqui pra vocês. Aqui as perguntas que eu fiz pra ele, né, eu perguntei se tinha pronta a entrega, ele falou que sim. Eu perguntei se pode escolher pra retirar no escorreio e ele falou que não. Beleza, isso aí eu recebi em casa normal. Então, o produto que eu quero é esse aqui. Agora, como você deve avaliar o vendedor? Avaliar você ver se o vendedor é de confiança ou não. É só, eu acho que todo mundo sabe essa parte aqui, mas algumas pessoas não sabem. Sai comprando em qualquer vendedor, não vê a qualificação. Primeira coisa que vocês têm que ver é a qualificação do vendedor. O vendedor, olha só a qualificação dele aqui, é excelente, né, como vocês podem ver, ele já fez 1.424 vendas, né, presta um bom atendimento. Então, vamos dar só um clique aqui pra gente ver quantas pessoas estão elogiando. Olha, como vocês podem ver aqui, ó, 130 bom, 1 regular e 0 ruim, olha só. Então, mostra que o vendedor é muito bom, é de confiança. Então, é sempre bom ver a qualificação do vendedor e também ver na parte de perguntas. As pessoas fazendo perguntas e ver se ele responde bem as pessoas. Como vocês podem ver, ele responde muito bem as pessoas, dá maior atenção. Então, isso é muito importante você estar averiguando aqui, né, nas perguntas, as pessoas fazendo perguntas e tendo resposta do vendedor. Isso mostra que ele é muito atencioso com os clientes. Então, isso é muito importante, é uma dica valiosa. Então, eu já posso fazer a compra com segurança. O próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês os golpes que as pessoas estão aplicando. Alguns vendedores de mau caráter que entram no mercado livre pra fazer esse tipo de coisa. O frete, eu não falei pra vocês sobre o frete. O frete aqui é grátis, né. Não assiste depositar dinheiro na conta do vendedor. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não assiste. Então, o frete aqui pra mim é grátis. Então, eu vou dar continuar. E eu vou dar um cortezinho porque aqui já apareceu o meu endereço, né. Já apareceu o meu endereço, mas eu vou colocar aqui uma tajazinha no meu endereço. E vai aparecer o meu de dado do meu cartão aqui. E eu não quero que apareça pra vocês. Então, como eu sou horrível em edição, então eu vou cortar essa parte. Quando eu efetuar a compra, eu volto com vocês. Fala, pessoal. Voltando aqui, né. Como vocês podem ver, já fiz a compra, né. Excelente compra. Chegará entre o dia 15 e 17 de julho. No próximo vídeo, eu vou avisar pra vocês evitar certos golpes que tá sempre acontecendo. A pessoa acha que não vai cair, mas paga pra ver. Depois eu vou fazer esse vídeo mostrando. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra ajudar o canal, valeu? E compartilha aí pra chegar mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e fui!